O gelo e as chamas são tão diferentes! Mas os opostos se atraem! Assista suas aventuras em LaliLoo! Vamos começar com a boneca chamada Cody! Oh não! Onde está meu cabelo lindo? Vamos usar algumas fitas de cetim pra consertar! Corte as fitas em pedaços idênticos. Use os fios pra fazer o cabelo. Cubra a cabeça com o cabelo. Parece muito melhor! Eu ganhei um corte de cabelo com muito estilo! Vou recomendar este salão de gelo pra todos os meus amigos! Preciso atualizar meu visual. Faça um vestido com um balão. Corte uma alça pra que você possa usar o vestido em um ombro. Vamos usar isopor! Separe em flocos de neve. Agora podemos brincar com bolas de neve. Olhe! Eu posso fazer anjos de neve! Decore o vestido com pequenas bolas de isopor. Cubra com a cola e polvilhe com glitter. Agora brilhe como neve fresca! Quando Cody fica bronzeada, seu rosto ganha manchas azuis ao invés de sardas. Decore a testa com arco de strass. Ai! Eu fico arrepiada só de olhar pra Cody! O gelo é realmente a sua praia! Farry tem um gosto completamente diferente. Ela adora a cor vermelha! Não é de se admirar que ela decidiu tingir o cabelo pra combinar. As raízes devem ser brilhantes e as pontas mais claras. Use spray de cabelo pra fazer um penteado em forma de chama. Polvilhe o cabelo com glitter. Aplique sombras vermelhas e douradas. Vamos fazer um vestido para Farry. Pegue um pedaço de tecido. Costure na parte de trás. Agora só temos que virar do lado certo e experimentar! Se encaixa perfeitamente! Adicione acessórios de ouro. Um colar e um par de brincos longos. Faça um corte. Parece tão recortado. Decore a parte inferior do vestido com chamas. Farry adora ser o centro das atenções. Sua incrível voz ajudou a se tornar uma cantora mundialmente famosa. E mais uma coisa, quando dizem que ela incendeia o público, não é uma piada. Após a apresentação, Farry decidiu mudar seu visual de parco para um casual. Alisar um cabelo tão flamejante é um verdadeiro desafio. Precisamos tirar o spray de cabelo, secar o cabelo e dar volume. O cabeleireiro fez um excelente trabalho. Vamos fazer copos com pastas transferentes vermelhas e amarelas. Colhe as pastas de plástico juntas. Corte as lentes em forma de chama. Faça uma moldura de arame. Corte um pedaço para a ponta do nariz e faça duas pontas com curvas. Fizemos um acessório de moda. Fizemos um acessório de moda. Recebo elogios o tempo todo. Aqui está outro fã que quer saber onde comprei meus óculos. Mas ele não sabia que tinha que pedir permissão para tocar minha perna. Caso contrário, você pode se queimar. Entendi. É hora de eu ir. Cody tem um namorado. Mas ele está pronto para seus talentos especiais? Bill trouxe flores para ela. Ai, são minha cor favorita. Como você sabia? Cody lhe deu um beijo gelado. Ela ficou tão emocionada que começou uma tempestade de neve. Ai, está ficando mais frio. Ups. A cabeça de Bill se transformou em um cubo de gelo. Ajude! Ai, parece que eu exagerei um pouco. Eu vou salvar você. É tão estranho. O gelo não vai quebrar. Eu sei quem pode nos ajudar. Fari, você poderia ser gentil e descongelar meu namorado? Vou convocar fogo. Sim, agora ele vai ficar bem. O gelo finalmente derreteu. Haha. Namorada. Parece que ele vai terminar com você depois dessa aventura. Vou dar um passeio. Me ligue se precisar. Com licença. Este chá é seu? Acho que Fari fez o pedido, na verdade. O garçom serviu a bebida. Está muito quente. Preciso esfriar. Agora virou o chá gelado. Mas como vou beber agora? Você poderia, por favor, fazer algo sobre o meu chá? Você não vê isso todos os dias. Vamos tentar. E aqui está um pouco de gelo de cortesia para você. Um grande incêndio começou. O que aconteceu aqui? Um vulcão entrou em erupção? Não. É só Fari relaxando no spa. O que poderia ser melhor do que uma massagem com pedras quentes? E Cody recebeu uma massagem com gelo. Cada uma tem sua própria maneira de relaxar. As meninas saíram para fazer yoga pela manhã. Fari está treinando duro. Mas seus esforços começaram em incêndio de novo. Ah não! Tanta fumaça! E saímos para tomar um pouco de ar fresco. Arranche! Tudo bem. Vou fazer isso sozinha. Você deveria saber que sou temperamental. Transforme um recipiente com água para cachorro em uma banheira para cold. Precisamos adicionar torneiras. Cole uma ponta na ponta de uma haste. Faça torneiras de água quente e fria com miçangas. Adicione tinta nas laterais. E polvilhe com glitter. Nosso banho é feito para um relaxamento revigorante. Sim, tem cubos de gelo. Quebre o gelo. E coloque dentro. Vamos ver se Cody gostou. Está tão frio no banheiro. Mas Cody adora. Eu adoro tomar banho. Mas a temperatura da água precisa estar sempre abaixo de zero. Vamos transformar este recipiente de plástico em uma chaleira. Use papel ondulado prateado. Cubra as laterais da chaleira. Use arame para fazer uma alça e deixe a chaleira esquentar. Vamos verificar a água. Fervendo! Do jeito que eu gosto. Me sinto tão relaxada agora. Drake adora pipoca. Ele já tem um balde de pipoca com queijo para comer enquanto assiste ao filme. Oh! Parece que algumas pipocas não estouraram. Fary, me ajude! Ok. Mas vou levar metade da sua pipoca. O balde da pipoca está cheio de novo. Agora podemos continuar assistindo. Use um recipiente velho para fazer uma banheira para Fary. Cubra as laterais com papel estampado que pareça tijolos. Cole alguns tijolos individuais. Pegue alguns ramos. Há muitos! Encha a banheira com eles. Estou tão entediada. Tomei um milkshake. Comi um hambúrguer picante, mas ainda falta alguma coisa. Por que estou deitada no sofá quando posso tomar um banho de carvão quente e fumegante? Ai, me sinto fantástica! Vamos fazer uma geladeira com uma caixa do Ken. Faça contornos em uma folha de papelão. Corte todas as peças e cubra as costas, as laterais e o fundo com papelão. Cubra com tinta cinza. Prepare imagens impressas de portas de geladeira e alimentos. Cole na porta da frente. Separe o da parte inferior. Em seguida, cole o segundo. Decore a porta traseira e lateral com imagens impressas de alimentos. Adicione uma prateleira de papelão. Faça portas de geladeira com canudo. Coloque comidas nas prateleiras. Está tão quente hoje! Cold mal pode esperar para relaxar em algum lugar. Vamos esconder aqui. É tão refrescante! Farley decidiu comer um lanche. Mas havia uma surpresa na geladeira. Ai, Cold! Você me assustou! Esse não é o lugar para brincar de esconde-esconde! Agora eu sou a guardiã da geladeira! As meninas foram a um café para almoçar. O menu de bebidas rias é para mim e o de bebidas quentes é para você! Farley pediu café feito em uma fogueira. E Cold? Um café com leite gelado e um pouco de sorvete. Esse é um lugar tão bom! Beberíamos vir aqui com mais frequência! De qual das garotas você quer ser amiga? Comente abaixo! Curta nosso vídeo, inscreva-se em Lalilu e clique no sininho para não perder nenhum de nossos novos vídeos! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.